Gente, tô indo tomando minha vacina. Eu não sei se eu vou conseguir levar o celular, porque tá descarregado, tá em 12%. Mas vou deixar carregando enquanto o Uber chega. Se tiver aí uns 20%, eu levo o celular e tiro a foto pra vocês. Se eu virar jacaré, é pra viva meu. Bom, gente, nesse momento que vocês estão vendo aí, eu tô indo de Uber, né? Diretamente para a universidade tomar minha vacina, né, rapaz? E aí, agora nesse momento eu tô na fila, uma fila muito incrível de grande, né? Tava uma fila de umas, mais ou menos, umas 300 pessoas por aí. Era muita gente, gente. Eu calculei isso aí, né, Pedro? Com base em absolutamente nada. Porque eu vi, assim, a quantidade e achei que era 300 pessoas. Eu achei muito interessante que as pessoas estavam muito empolgadas em tomar a vacina. Tinha só um cara que tava com medo de doer. Rapaz, vai ter um negócio aí que é um colateral que tem, né? Será que é essa daí, velho? Falei, meu filho, no túnel morrendo, filho, já tá bom. E eu... Tô aqui já pra tomar vacina aqui na sala. Beleza, ele corre. Olha só, gente, chegou o momento tão esperado. Misericórdia, ela pega a agulha, enfia no meu braço. Dói que só, boba sarena. Brincadeira, não doeu, não. Pra quem tá duvidando que, na verdade, não injetou nada ali, eu vou dar zoom. Ó o zoom, ó a câmera lenta. Ó ele mostrando direitinho que eu tomei a injeção. Olha só. Rapaz, que top. Misericórdia, toma lá a injeção, rapaz. Só uma agulhazinha enfiando no seu braço. Obrigado. Já fui. Gente, já tomei a... Não doeu absolutamente nada. Eu pensei que ia doer, que ia doer infeliz, mas não doeu nada. Tô aqui tranquilo, até tirar aqui o papelzinho. Sangrou quase nada. Tipo, ó. Ó a pontinha, isso aí. Cê é louco, tio. Então agora, vou mostrar a vocês aqui um pouquinho do local, ó. Aqui é a universidade onde minha esposa se formulou. É, top. Essa fila vai assim, ó. Tá. Deixa eu tirar o rumo. Vai lá pra fora e vai lá pra longe. Vou mostrar a vocês. Agora que é bonita. Cê é, maluco. Ó, que corredor bonito. Espero que vocês estejam ouvindo, ó. Ei, rapaz. Esperei umas duas horas, mais ou menos. Mas valeu a pena. Mostrar a fila a vocês. Aqui, gente. Tá vendo? A fila, quando eu tava, tava indo lá embaixo. Agora tá ali, ó. Ó. Ainda é muito mais comparado. Aí ainda a gente tá lá pra dentro. E é longe, minha amiga. É longe. E aí, gente. Agora eu tô no... Esperando algum berço. Sinceramente, não doeu nada. Até parece que eu nem tomei. Porque até assim. Rapaz, é que eu tomei mesmo esse negócio. Estranho, muito rápido. É assim mesmo. Tô aqui, ó. Olha o tanto de vento. É, muita gente. Você é maluco. Cheguei, meus amigos. Tomei minha vacina de boa. Minha Zaycó. E vou provar pra vocês que eu tomei. Na verdade, aproveito. Mas tudo bem. É... Olha o meu papel aqui, ó. A próxima vacina que eu vou tomar vai ser no dia... É, desde já. Deixa eu ver se tem alguma informação que eu não posso mostrar. Olha só. Tá vendo? Tomei a vacininha, Alec. Oh, Alec. Não pode não, rapaz. Vou voltar dia 12. Hã? Cadê? Qual é o dia que eu volto? Peraí, rapaz. Seu gente... Ah, foi errado. Eu vou tomar... É... Dia 4 dos 11 de 2021. A próxima, né? Ó. E, sinceramente, não doeu nada. Sabe o que é nada? Nadinha. Será que botaram água no lugar da vacina? Misericórdia. Eu não sei. Mas ela me mostrou o liquidozinho. Ela mostrou aqui, ó. É... Você vai tomar 3ml da Pfizer. Eu falei... Não, tudo bem. É... 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 É isso aí, gente. Muito obrigado e... O vídeo foi esse. Vamos vacinar, senão você vai morrer de convívio.